O que é que você tá brava, mãe? Capelo. Tô mais torto. Tô mais torto do que eu. Partiu, cracrec? O que você quer, mãe? Quero que você conte a lenda do jubileu, se ele não sabe nem eu. Cuidado dele. Se ele não aprendeu também, eu não sei. Vida, você tá vendo aquela casa lá em cima? Tá vendo lá, pessoal? Vocês conseguem ver? Mas não é lá não, viu? É só uma casa. Lá é a sede do... Lá onde tá aquele pinheiro? É a sede. A sede dessa sacra é daqueles pinheiros ali, amor. Lá de baixo, lá. Lá, pessoal. E aqui viveu colônia. E na vez de fazer turismo, o que mesmo, amor? Raiz, lindo, maravilhoso. Achar bastante prego. Prego? Não é bom nisso. Quer dizer que eu te amo, né? É bom também? Eu também te amo. Aí o vida. Vai deixar um abração? Vamos andando e deixando. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Dona Maria Madalena. Dona Maria da Luz Machado. Pros internautas. Pra todos os inscritos e não inscritos. E pro nosso amigo Carlos Maia. Pro nosso amigo, equipe Pernaterra, lá do Rio Grande do Sul. Pro Gustavo, pela fronteira. Pro Tunico, pro Tony. Pro pai e filho. Pro detectorismo da praia. Pro canal Quero Aprender. Pra Izete. Pro Tony, né, amor? Pro Tony, lá do Uruguai. Pro Gustavo. Pro Hilario Aventureiro. Nari Marido. Pro Marido, né, amor? E a oração também lá pro Grita. Pra Eli, pra Cláudia. Pra Ivetinha. Pro Valdemar da Argentina, não é isso, amor? Pro Valdemar da Argentina. Ó, pessoal. A gente vai fazer uma exploração aqui, ó. Imagina que mata aí, né, amor? É. Pra mata bem também. A gente não consegue revidatar aí, ó. Se as casas eram essas beiradas aqui, ó. Com certeza. Isso jogava muita coisa aí, né? Uhum. Você não vai achar nada, amor? Quem nem faz? Nós não mostramos nada aqui na vida desse. É. Uma das nossas maiores cançadas, as nossas achadas, foi uma tarraxinha, uma pesca magnética. Maravilha, maravilha. Ficamos horas lá pra pescar uma tarraxinha. Mas tá bom, valeu a pena. Amor, pode me dar muito pra você? Pode. Mulher maravilha, meu solito em ti, olhar a criança, fazer novos pro Brasil. Ah, nossa, não. Só as nossas é o vaso pro Brasil inteiro, né, amor? Uhum. Que árvore que é essa aqui, amor? Cuqueiro. Da coco, né? Da coco. É isso aí, pessoal. Achando alguma coisa aí. A chão pedimã. A chão pedimã com vocês. Partiu. Oi? Pessoal, até agora a gente não achou nada. Deixa eu ver se tá bacana tá funcionando. Não, mas a gente tá funcionando, amor. Não tem nada, né? Ó, só porque eu falei. Não é isso aqui, não? Não é a sensibilidade de mim, a pessoa? Eu acho que é. Ó, ó. É uma latinha. Você quer pegar uma latinha, amor? Não. Hã? Viremos. A terra tá seca, vai dizer que não foge, né? Vocês tão vendo alguma coisa, pessoal? Não tô vendo nada, você tá vendo? Eu não. Olha o Pimponter, dando fuga nele, pessoal. Tá vendo? Tá funcionando. Opa. Opa. De novo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha que sua. Opa. Opa. que vida dá para não sair da peça o homem duro eu acho que era uma presilha eu acho pessoal porque tem um treco aqui ó aí tem mais outro treco aqui não é ouro não é ouro pelo amor deus é ouro lata bastante brilha o nosso bela chá douro lata e aí também o senhor tem que me apresenta Jesus amado que que é isso senhora fazer em verada cobre será parece um cobre ou para trevão agradece a corrente aqui dentro eu acho que é paramenta de coisa de terreiro pessoal e aí ó ó 29 e aí ó 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e sabe definir que é isso aqui então é isso aí pessoal não é que dá sinal aí eu chamo vocês partiu e já passaram por aqui ó a terra e aí e bora lá partiu pessoal é bom que pena que dá dor nas costas opa opa 12 e 2 aqui ó 24 em cinco a latinha E aí 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 o bebê enquanto olha aqui ó olha ali e lá de baixo a raizinha lá humm ai você viu aqui ó tá vendo a moeda não sei amor ó não é é um belo de um artimônio é um anelzinho peraí pessoal deixa eu virar o elemento aqui é um anelzinho legal é uma curiosa pessoal uma curiosa é isso aí mesmo legal nossa peraí pessoal deixa eu fazer um negócio aqui pra vocês eu acho que fazia combinação com a brisilha vai ter um 15 15? arrumou um finalzinho aqui ó 15, 14 vai ter um lato minha mãe vai ter um lato minha mãe vai ter um lato? chegam pessoal chegam ah tá aqui ó continua aqui ó vai ter um lato vai ter um lato chegam ah tá aqui ó continua aqui ó vai limpar aqui o buraco ah tá fundo ó tá fundo ó não não foi igual não foi nada da mãe ó ó ó ó ó bateu quanto? 14 14? a expectativa do sinal 14 pessoal bora lá ver o que que é ó 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 nossa senhora eu ia pra você pegar uma moeda ó ó que essa alumínio é isso aí pessoal ele é alumínio forte parece alumínio panela ó A gente se engana tem hora aí, ó. Fica na moeda, gira por Deus. Mas tem cego igual a tua americana. Ai, que bonitinho. Ainda parece um cavalo marinho. Bonitinho, bonitinho. Aí, é isso aí mesmo, ó. Ué? O que mais aqui, mano? Mais uma onda. Ah, não, aqui, ó. Ó. Daqui. É isso aí, ó. Tá falando pra você? Ó. É isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Tomamos vocês aí. Partiu. Ó, acabou. Beijo, moço. Beijo, vida. Pessoal, eu não sei se é minha imaginação que é muito fértil, mas esse tronco de árvore aqui não parece a cabeça de uma cobra? Cobra cega? Não, tem até zóia lá, ó. É doida, é? Ó. Deus do livro. Bateu o sinal aí, mano? Eu profissional nada com o trinco dela. Coisa da porta. Da porta, ó. Meu Deus, onde que eu fui agora? O que nós? Vai, acelou. Ó. Vem aqui, ó. Bem aqui, não muda a minha vida. Ó, é. Ó, mas deixa eu voltar. Ó lá. E eu acho que é um chaveiro. Ó. E é o chaveiro, pessoal. A terra tá feita, faz muito tempo no choque. Ó, é isso aí, amor, ó. Ó. Graças a Deus. Então, já tá pra achar o carro, né, amor? E veio de? Por isso. Será, vida? É o que tá marcado aqui. Vai. Deixa eu sair daqui, senão a cobra pega aí, ó. Tá bom pra fazer... Pra achar a filha da água, amor. Faz o livro, não chove, né? Pois é. Por quê? Nossa. Já passaram por aqui, pessoal. Olha o tamanho dos... Os buracos. Ó, opa. Que lindo aqui, amor. Será uma moedinha, meu Deus? Ó, 15. Vem aqui, ó. Como se fosse uma moedinha, né? Cadê, pessoal? Passar o pincuente que se você vai... Se a terra... Vem aqui, ó. O marido, ele falou que ele vai achar a moeda. É a moeda? É. Não tem nada. O anelzinho. Mas tá tudo pretigiano já. O anel tá o quê, amor? Pretigiano. Quero a moedinha. Ai, descansado. Pretigiano, pessoal. Meu Deus, hein, meu amor. E é isso aí mesmo, ó. Mais nada não. Amor, eu já tenho que encerrar esse vídeo. Vamos continuar essa caçada não, seu amor. É só tu, amor. Ó, amor. Vamos, deixa eu ver. Tá tua. Ó. Agora tá tua. Hum... Deixa eu ver. Pega o tetô. Vai, meu. Vai. É, mas tá bem no fundo de ter as casas, amor. Vem aqui, moça. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, sim. Nossa. Cravadinho, ouvintes. Vem aqui, moça. Não é guardado. Não importa. Dá pra ir mais carrasco. Vem aqui. Ó. Vem aqui. Hum. Que delícia. Encantou? Ó. Seu Carlos Maia. Parece lá em casa, qualquer dia. Esse brilhou, vida. Esse brilhou. Brilhou. Opa, amor. Olha, vida. Peraí que nós vamos ver. Mostra aí, dá uma lampadinha nele. Está brilhando, fia. Opa. Olha lá. Será que é? Hum? Ai, mano. Bem que podia, né, mano? Não, mas tá bonito, amor. É que ele tá sujo, né? Olha, ele tem uma marcação lá dentro, não tem? Vamos ver. Tem uma marcação lá dentro? Tem uma marcação lá dentro, não tem mais aqui. Não, não tem mais não. Bateu bonitinho, ele bateu o cravatinho. Tá bom, tem que dar mais um desse aí? É bonita a peça. Não dá pra ver o que tá marcado? Não. É que é suja também, né? Olha isso aí, pessoal. Vamos dar uma passadinha, se nós não achar mais nada aqui, nós vamos estar encerrando o vídeo. A gente vai ter que fazer uma ponta, né, amor? De que tu turismo raiz aí, né, amor? É isso aí. Tá de show. Beijo, amor. Beijo, vida. Te amo. Tá me encerrando esse vídeo aí, graças a Deus, amor? Demos sorte na teoria de que tu turismo raiz, hein? Tem um anelzinho aqui bem... Bem propício. Quando a gente tá com essa menininha que não tá muito boa, a gente vai ter que ir embora. Ele vai estar retornando e fazendo mais de que turismo raiz aí. Sem lenda, sem mistério e nenhum. A gente tá aí pra procurar. O que a gente achar pra nós é lucro, né, amor? Sim. Então hoje, graças a Deus, depois de três horas e meia aí, tivemos futuro, né, amor? Ó. Achei nisso aqui, ó. Isso aqui é um aparato de orixá, de candomblé, ó. Não sei o que que é, mas no meio do mato aí, a gente não sabe, né? Esse aqui eu não sei, ó. E era dos moradores. Aí eu também se faz parte de espiritismo, né, amor? De rituais. Agora esses aqui sim, pode ser já dos moradores, ó. Ó, uma peça bonita aqui, ó. Linda essa peça, né, amor? E o piso disso aqui, vida? De Paris? É, importado, né? Esse anelzinho aqui que é oratão. Orlatão. Orlatão. Né? É, essa bela aqui também, com certeza, ó. Era dos moradores, disse que acho que era uma presilha, né, amor? Era. E bonita, né? Pena com o resto não estar aqui, né? Ó, o material profício, é artimônio. E essa bela, que ela aqui, ó. Deveria ser do labrador. Artimônio. Isso aqui é um pedaço de uma panela, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Porque olha, é um pedaço de uma panela. Grrrr. E esse anelzinho aqui, né, amor? Esse aqui, eu não sei, gente. Tem umas marcaçãozinhas ali, uma cor muito bonita, ó. Um amarelo diferente, ó. Com as pedrinhas. E uma marcação aqui dentro, só que a gente não consegue ver. Uma que ela foi meio cego, né? Olha lá, ó. Eu não consegui ver por causa da sujeira. Um lindo anel. Então, é isso aí, pessoal. Até mais. Um beijo no coração em cada um. Um abração pro Gordinho da Beto Anec. Que tem todos os nossos familiares aí, né, amor? É isso aí, pessoal. E até mais, se Deus quiser. Partiu. Até mais, se Deus quiser. Eu quero casar com você. Bora. Agora. Partiu. Tchau. Tchau.